Salve, salve rapaziada, mano, mais um vídeo pra vocês, mano, vídeozão noturno aí, pra quem curte Pessoal tava me pedindo mais vídeo noturno aí, mano, vou fazer pra vocês, tá ligado? E é isso, eu particularmente não gosto muito de andar à noite, mano Acho, sei lá, mais perigoso Tinha que contar que eu não podo nem dar uns graus, mano, porque eu não enxergo na frente, né, só se a rua for iluminada, né E é isso, mano Rapaziada, eu vou fazer um vídeozão É Aí Tirando a ponteira da moto, andando só o cano, mano Só o cano, puro cano Tá ligado? E queria agradecer aí, mano, meus 2.500 inscritos Bati aí a meta de 2.500 inscritos, mano Muito obrigado a todos aí que é inscrito, mano Que acompanha o canal Que deixa seu joinha, seu comentário Pô, ajuda muito, mano O Deus vai recompensar vocês 10 milhões de vezes mais, mano Tá doido? Ajuda muito E é isso, rapaziada Marcha na boneca Última quinta do ano Né? Antes do ano 2023 Tamo aí Encerrando 2022, mano Se Deus quiser Tudo em paz E é isso, mano E é isso, rapaziada E é isso, rapaziada Rapaziada Perdi até o fôlego aqui, hein, mano Polícia ali, mano Tirou até o fôlego Cê é louco Rapaziada, tá uma freca do caramba, mano Natal, né, mano Ô, Natal não Ano novo Pra neve Natal Trenou Papai Noel Presente Foguetão da NASA É isso, mano Foco, força e fé, mano Bora, bora Bora, bora New grau Boa Boa Será que tá gravando? Tá gravando. É, rapaziada. Vamos continuar o olê, né? Já passou o moto Taijiro, Rotam, Rokan. Tô com medo, hein? Acho que meu pneu tá um pouquinho murcho. Tchau. 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 A bateria Não sei se parou É isso então rapaziada Vamos ficando por aqui Não esqueça de deixar seu joinha Seu like E tamo junto Até mais